Este é mais um momento importante na vida da Andresa, que se formou em medicina em 2019 e agora busca sua especialidade. A médica saiu da região de Presidente Prudente e está em Rio Claro para esta nova fase que vai transformar sua carreira profissional. Meu desejo na faculdade era fazer realmente ortopedia, daí assim, logo no começo eu vi que não era meu forte. Aí no meio do curso que eu descobri a minha paixão por ginecologia e obstetrícia, que é a minha especialidade agora, que é a que eu estou almejando. Eu não estava atuando na área, eu atuava como clínica geral, então eu fazia plantões, trabalhava no posto de saúde também. E eu dedicava também um tempo para estudo, porque também não é fácil passar na prova. Então, minha vida eu dividia entre plantões e o estudo para conseguir passar aqui na residência. Andresa faz parte da primeira turma de residência médica do Claretiano Centro Universitário. O encontro foi marcado para dar as boas-vindas aos residentes e também para consagrar a nova etapa. No Brasil você se torna médico especialista de duas maneiras, ou fazendo residência médica ou prestando o título das sociedades de especialidade. Geralmente, prestar o título sem residência é muito difícil de passar, são provas muito difíceis. Então, a maneira que você tem de se tornar um médico especialista, um exemplo, um ginecologista, um pediatra, é fazendo residência médica. E o Claretiano, então, aproveitando esse movimento e essa necessidade que o Edital já preconizava, lança a sua candidatura, credencia os programas e dá a oportunidade de médicos do Brasil inteiro, que fizeram o processo seletivo no final do ano passado, buscar essa especialização através da nossa bandeira educacional. O momento é considerado como um marco e de grande contribuição para o setor de saúde. Começamos nesse ano com pediatria, clínica médica, ginecologia obstetrícia e programa saúde da família. Os programas que receberam médicos inscritos foram de ginecologia e clínica médica. Então, são médicos formados que vêm, clínica médica ficaram dois anos conosco, ginecologia três anos. O atual curso de medicina se encontra no quinto ano, ou seja, daqui dois anos os nossos próprios alunos passam a ter a chance de se tornar residente aqui na instituição. Estou bastante ansiosa, acho que vai ser uma fase de crescimento tanto profissional quanto pessoal também muito grande. Vai ser um passo enorme na minha carreira, então eu estou muito feliz. Estou bastante ansiosa, acho que vai ser um passo enorme na minha carreira, então eu estou muito feliz.